E como é que é pessoal, sou eu o Savage ou o Simão e sejam bem vindos a mais um vídeo Desta vez trago-vos aqui uma gameplay de Infected Live que vem já a seguir pessoal Para aqueles de vocês que não sabiam o Infected foi adicionado ao Black Ops 3 nesta nova atualização Juntamente com o Redwood Snow que é um mapa que já existia e que trouxeram a sua versão da neve Para aqueles de vocês que já jogaram Infected ou houveram algumas alterações em relação a Infected anteriores O que se poderia comparar mais facilmente seria o do Infinite Warfare porque é o único que tem saltos Não, o do Advanced Warfare também tinha saltos Mas pronto, comparando com o do Infinite Warfare e Advanced Warfare não tem nada a ver com nenhum Infected anterior Porquê? Primeiro aspecto que torna isto 100 mil vezes diferente Não é melhor nem pior, há pessoas que gostam de uma maneira, há pessoas que gostam de outra Mas para Call of Duty com saltos, não há Tactical Researcher, primeiro Mas existem habilidades de Specialist, tanto para os atacantes como para os defensores Ou para os Infected e para os que ainda estão vivos E isso traz ali alguma confusão, mistura, adaptação, mas pronto pessoal Esta é a classe que eu estou a usar, é uma Manowar com a Breki Na gameplay que vocês vão estar a ver live, eu não tenho Fast Mag porque eu fiz prestígio à Breki Mas dá muito jeito Ali entre o terceiro parque e mais um ponto que vocês possam usar Ou se não quiserem usar nada na Breki Qualquer coisa Podem misturar ali os pontos na classe como vocês quiserem Mas pronto, o que eu recomendo é uma arma que vocês gostem muito Eu gosto muito da Manowar, portanto eu uso a Manowar Com a Breki, com Overkill Littles não vale a pena usar porque mesmo com Scavenger Não dá para dar resupply Portanto isso é muito... nem vale a pena mesmo Eu já vi algumas pessoas a usarem Trophy System E sim, vale a pena Por causa de não levarem com o Machado Mas deixem os vossos teammates usar o Trophy System Vocês vão na descontra Como vão ver na gameplay que eu vos mostro em direto Em que tu usar o Reject Porque eu acho que é a melhor habilidade Porque se podem manter vivos e assim Porque podem morrer, neste Infected Com a habilidade do Reject, vocês podem morrer E voltar à vida com o Reject Se vocês tiverem teammates à vossa volta É sempre uma mais-valia voltarem à vida Se vocês tiverem já a levar Gang Bang de Infected Não vale a pena Mas pronto Eu na gameplay que vocês vão ver a seguir Nem sequer uso o Reject Na que vocês estão a ver agora Que foi uma gameplay que eu já tive antes Que usei o Reject para aí umas 3 vezes Antes de levar com o Tomahawk E morrer definitivamente Portanto eu queria dar imenso jeito O Reject E que provavelmente é a melhor habilidade Se vocês acharem que não é preciso E que tiverem sorte Como eu tive na minha gameplay Que se calhar se tivesse uma habilidade especial Tinha tido Tinha tido a nuclear Nesta gameplay Vocês vão ver que eu fico entre a brutal e a nuclear Eu não vou morrer nesta gameplay Estou já a dar spoiler Eu não vou morrer E fico entre a nuclear e a brutal Agora há quantos Não vos vou dar spoiler Mas pronto pessoal É isso No vídeo de hoje E pronto Vou passar aí à Live.com E espero que gostem Bem Estamos aqui para mais um joguinho Os últimos não têm Não é que não tenham corrido bem Mas simplesmente não estou a ter O número de kills que eu gostaria de ter Que eu estava a ter à tarde Tem sido mais complicado agora Agora que estou a fazer Live.com Tem sido mais complicado Ter mais kills Mas pronto Vamos ver Estamos aqui com a nossa classe De Man on War e Breaky E... Isto... Não sei Não sei se isto é um dos melhores mapas Para isto Ainda não sobrevivi assim Grande tempo neste mapa Eu sei que um dos melhores mapas É o Fringe Foi onde eu tive mais kills Até agora Já tive uma gameplay com 27 kills Mas pronto Vamos ver como é que isto corre aqui Ok Assistei-me um bocado agora com este gajo Ele tinha cloak Ainda por cima Portanto Eu acho que tive um pouco de sorte ali Com... Com isto Mas pronto Três infectados E eu ainda não tinha visto ninguém Há algum tempo Por isso é que eu tive sorte ali com aquele gajo Senna é que eu acho que ele era um reaper e estava com active cam Eu fiquei muito à toa Eu estou ainda não percebendo muito bem como é que funcionam as habilidades aqui Mas pronto Onde é que o meu teammate está? Bruh Como é que estás aí, mano? What the fuck? Não, já ando a encontrar glitch spots Ok Mais uma killzita Mais uma killzita Se continuam só a ser 3 Eu preciso que eles sejam pelo menos 4 ou 5 Isto dá um bocadinho de pica Ai 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 que eu já vi ali aquele gajo O teammate matas? Não Obrigado Mato eu Mais fica Bem Já temos o nosso reject Portanto Eu já me sinto um bocadinho mais chulo Se aqui o teammate me tiver as costas Aquele teammate tem-me ali calado Ok Este tropa foi infectado Estou acertado Estava a ouvir o barulho da Da habilidade especial Estava a ficar um bocado perigado Não vem ninguém Ok 5x5 já começa a ser sério Ok Vamos começar a mexer aqui para trás Se não Corre o risco de Ok Eu gostava de ter ajuda de mais teammates aqui Se não é complicado Só dois gajos aqui a A manterem-se Se aquele gajo está ali de peacekeeper Vê até connosco E não morrer Exato O gajo está ali em cima Ele está bem confiante Vai levar com uma throwing knife Mas pronto Ok 6x0 Nada de especial Ele morreu Ele morreu Temos um à esquerda Onde é que esta tropa vai? Onde é que esta tropa vai? Ok Ok Como é que ainda estamos vivos Eu também não sei Não me perguntem Mas pronto O que interessa é que estamos vivos Aquele gajo flanqueou-me bem E lixou-me uma beca É este gajo aqui Portanto temos de ter cuidado É ali com aquele lado Ok 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 Não morras por favor Agora não Ok Ok Estamos a safar-nos bem Ok Espere Está ali um gajo Reload Enquanto podemos Ok Estás morto Ok Este gajo pensa que eu não estou a ver Ui Relentless 20 a 0 Nice 21 a 0 Não Não me interessa destruir os clones Já vi onde é que está o verdadeiro Ok 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 Dois assistos Para o meu ultimate Estes gajos pensavam que eu não estava a ver Nice 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 Este sítio até é bem nice Ok 28 segundos Estamos em brutal Tá Falta 6 segundos E 29 a 0 Não, não acredito Ficámos a uma de nuclear em direto Oh, que pena Fogo Tínhamos de ter aqui mais uma nuclear Eu estava bem nervoso, mas pronto Até correu bastante bem Mas pronto pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram já sabem, deem like Subscrevam ao meu canal se forem novos E se quiserem ver mais Infecta Eu dou livestreams de Infecta, da Irpa Nucleares Qualquer coisa, digam-me nos comentários O que é que querem ver, eu já tenho alguns vídeos planeados Mas pronto pessoal, espero que tenham gostado Fiquem bem e até à próxima Tchau